Ah, velho! Ei, velho! Tem que tocar o carro aqui pra lá? Vai! Essa vai pra todos os apaixonadores, senhor! Ai! Vai! Então me liga! Vem, 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 vem! Eu vou matar o seu desão! Eu sou despejo, faço serviço, tu plenso e eu pego Quando tem meu pé, eu sou o palcoso Ricardão Então me liga! Vem, 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 vem! Vou realizar tuas fantasias Vou te pegar no chão, na cama, no sofá Sem dar em qualquer lugar Até em cima da pia Eu tô sabendo que o tal do seu namorado Eu vou matar o outro padre Não tem tempo pra você Trabalhar de mim e a noite vai pagar Quem deixa só os meus casos Eu quero amar Se a vizinha é gostosa É casada Faz só de viva estressada Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Eu vou matar o seu desão! Eu sou despejo, faço serviço, completo e eu pego Mas não me aperto, eu sou famoso, Ricardão Então me liga! Vou realizar tuas fantasias Vou te pegar no chão, na cama, no sofá Será que vai ficar? Até em cima da pia Eu tô sabendo que o tal do seu namorado Mas não tenho tempo pra você Não tem tempo pra você Trabalhar de mim e a noite vai pagar Te deixar só os meus casos Eu não tinha querer lá E a vizinha é gostosa E casada Mas só vim e estressada Se o meu bom maricão De novo vai me atar O homem que já bafou, falou que cê no meu lar Ae, 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 ae Então me ligar Vou matar o seu beijão E o seu discreto, faço o cheiro e se completo Eu pego, mas eu me apego Eu sou famoso e carinho Então me ligar Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ou de espandрас, eu gosto, vai domar no suplar Sei lá em qualquer lugar Até em cima da filha O homem que já bafou, falou que cê no meu lar Ae, 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 ae Ae, 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 ae O homem que for precisa poupar Então me liga, vem, 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 vem Eu vou matar o seu desanro Eu sou discreto, passo acerto, sou completo Eu pego, mas não me apego, sou proboso, Ricardo Então me liga Vou realizar a tua fantasia Vou te pegar no chão da cama do sofá Sei lá em qualquer lugar Até em cima da pia Quarto tereretes, meu amor de Deus Nossa senhora Sai a RV da bula, hein, chico Não sai nem do pote Ô, véi Nós tem que fazer o trem mais sério, véi O trem já tá acabando a bateria